O sol foi amanhecendo meio tímido naquela manhã gelada. Era o segundo dia de Islândia e para começar a jornada, segui em direção a uma cachoeira de fácil acesso, mas de beleza incomparável. Para começar bem o dia, vamos passar dentro de uma cachoeira. É impossível andar aqui sem se molhar. Está um frio do caramba e a roupa já está toda molhada aqui. Mas as surpresas não terminam por ali. Pegando uma trilha de um pouco mais de 500 metros, se chega em outra cachoeira, mas dessa vez escondida entre as pedras. E o acesso até ela é um pouco mais complicado. A CIDADE NO BRASIL E atrás aqui da cachoeira tem outra que fica entre as pedras. E tem que passar por dentro da água para chegar até aqui. E olha só esse lugar. E aí A CIDADE NO BRASIL Continuei o deslocamento por mais 30 quilômetros pelo litoral sul da Islândia e fiz a parada em mais uma cachoeira. Essa é uma das mais famosas e com grande volume de água, que mede 60 metros de altura por 25 metros de largura. Chegando aqui na Skogafoss, que é considerada uma das cachoeiras mais bonitas aqui da Islândia. Se aproxima aqui para que está chovendo. Olha a gente que está indo para a natureza. O pessoal fica lá atrás, olha. Vamos pegar a água que tem da chuva aqui. Essa chuva feita aqui pelo vento e pela água da cachoeira. Escogafós significa cachoeira da floresta, e também é possível contemplar sua beleza a partir do topo, subindo uma escada de metal colocada para facilitar a visitação. Apenas 11 quilômetros de Escogafós está o acesso para um dos cenários mais surreais da Islândia. E para chegar lá, é necessário caminhar por mais 4 quilômetros numa área desértica e com bastante vento. E é aqui nesse deserto de areia preta, esse local inóscito, que se encontra esse monumento. Esse avião sinistrado aqui em um acidente aéreo que aconteceu em 1973, esse avião da marinha americana caiu, a princípio ficou falta de combustível e mais tarde se descobriu que na verdade o piloto que errou e ele voltou aqui errado. Então, hoje ele fica aqui nessa área que deserta, 4 quilômetros da estrada, então você tem que andar praticamente entre 40 minutos e 1 hora para chegar aqui. É aqui ó, avião todo furado, mas não é tiro de guerra não. Isso aqui é a galera que vem aqui treinar tiro ao alvo de chumbinho. Tchau! 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 Mais 18 quilômetros de deslocamento, eu chegaria nesse mirante de incríveis formações rochosas da beira-mar. Um local realmente inesquecível. Deixado no marinha Tchau! 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 Não é o tipo de praia que dá para se banhar. As águas são bem turbulentas e perigosas. Mas é um local incrível de se observar. Parece até cenário de filme. E por falar em filme, minha próxima parada foi num cenário da série Game of Thrones. Olha o contraste da água e do mar com a areia negra. Essa aqui é a Black Beach, que é a areia negra. E é tão aberto como esse é o tempo hoje, mais leve. Olha essa encosta daqui, próxima à praia. Mesmo com tantas coisas exóticas na Islândia, poucas são tão impressionantes quanto as colunas de rocha de basalto, que possuem uma característica natural totalmente única. Na beira dessa praia, está uma montanha com 340 metros de colunas basálticas de forma hexagonal. Esse é, com certeza, um dos lugares mais exóticos do mundo. E agora o tempo está assim ó, fechado, chovendo. O clima tenebroso, que antes estava sol, já mudou completamente. Olha só as compras aqui ó, maionese, granola, pão. Vou conseguir machar isso aqui ó, feijão e lata. Só uma coisa barata aqui. E esse aqui? Uma semana com esse aqui. Ele aqui ó, está quase entorando. Está piscando aqui ó. Eu fico aqui no celular, olha aqui. Aí ele entora, eu vou tomar um banho gelado daqui a pouco. O carro vai cair lá nessa porra aqui ó. Minha última parada do dia foi num local pouco conhecido, mas que vale a visita por sua história. É um monumento em homenagem às forças naturais da Islândia. São duas vigas retorcidas que lembram as forças da natureza que destruíram uma ponte após uma enchente ocasionada por um vulcão. Música Final do dia, é uma hora eu quero montar o campamento. Mas como não tem barraca e para economizar, já gastei o dinheiro alugando esse carro aqui. Está aqui ó, eu e Sandy. Olha aqui o nosso acampamento dentro do carro. Sandy fazendo aqui o jantar. Vai ser estrogonofe. Olha aí. Música 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 Música